Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao assunto de microbiologia, as bactérias, né? Na aula passada a gente falou a respeito da introdução das bactérias, de que são as bactérias, né? Como elas se nutrem, qual a classificação de acordo com a morfologia, de acordo com a parede celular, né? E agora a gente vai falar a respeito da reprodução bacteriana, tá? A reprodução mais comum nas bactérias se ocorre de maneira assexuada, tá? Pode acontecer reprodução sexuada na bactéria? Então, quando a gente imagina a reprodução sexuada, a gente imagina encontros de gametas, cópula, né? É o ser unicelular, então a gente mantém cópula, porque a gente tem a mistura de material genético. Daqui a pouquinho vai ficar mais fácil, né? Reprodução assexuada é aquela que a gente não tem encontro de gametas nenhum. O que vai acontecer é que a bactéria, né? Esse ser, ela vai se dividir em duas, né? E produzir outro novo ser, tá? Então, a assexuada, nós temos a bipartição ou a cissiparidade. O que é isso, né? O que vai acontecer? O DNA bacteriano, ele começa a se duplicar, né? Então, a gente tem uma divisão do DNA, depois o citoplasma, ele começa a se dividir, se divide e a gente tem duas bactérias. Essas bactérias, elas são iguais, a gente não tem mistura de material genético. Então, bipartição ou cissiparidade, ocorre a duplicação do DNA bacteriano, depois a gente tem a divisão em duas células. As bactérias se multiplicam muito rapidamente por esse processo, né? Quando ela tem condições favoráveis. Ela se duplica aproximadamente pela cissiparidade ou a bipartição em 20 minutos ou até menos que isso. Então, a gente imagina, você tem uma coluna de bactérias se formando na sua garganta. Se for uma bactéria que tem reprodução assexuada, né? Ela vai se duplicar a cada 20 minutos. Então, se você tem 10, a cada 20 minutos você tem 20 e assim sucessivamente. Um crescimento exponencial, rápido. Isso é uma vantagem para a bactéria. Tem desvantagem pela reprodução assexuada? Tem uma desvantagem. A bactéria, na reprodução assexuada, ela não tem mistura de material genético. Todas as bactérias, elas são iguais entre si, porque elas detêm o mesmo material genético da duplicação, tá? Outro tipo é a esporulação. Algumas espécies de bactéria, elas originam sob certas condições ambientais, estruturas que são chamadas de esporos, estruturas extremamente resistentes. A célula que origina o esporo se desidrata, perde a água, forma uma parede grossa e sua atividade metabólica ou fica nula ou fica muito reduzida. Certos esporos são capazes de manter um estado de domíncia por dezenas de anos, centenas de anos. Ao encontrar um ambiente adequado, ele vai se reidratar, né? E originar uma bactéria ativa que passa a se dividir por divisão binária ou se simparidade, tá? Então, isso é uma... a esporulação é uma defesa da bactéria, uma certa resistência. Então, geralmente os esporos, eles são muito resistentes ao calor. Em geral, não morrem com os esporos da água e nem ebulição. Por isso, os laboratórios que necessitam trabalhar em condições absolutas de asepsia costumam usar um processo chamado de autoclavagem. Gente, autoclava é extremamente importante dentro do ambiente hospitalar porque a gente tem a eliminação dessas bactérias. Se nós tivermos alguma bactéria que produziu esporos nesse processo, esse esporo vai conseguir ser disseminado pela autoclavagem, né? Então, a gente tem para esterilizar tanto líquidos e utensílios que entrarem em contato ou, né, imagina uma cirurgia que a gente pode ter uma contaminação ali cruzada com bactéria. Por isso que a autoclavagem é extremamente importante. O aparelho que é feito a esterilização, o autoclave, ele utiliza o vapor de água a temperaturas na hora de 120 graus, tá? Concentrado ali, coordenado, mantendo essa temperatura, sob uma pressão que é o dobro da pressão atmosférica. Com isso, a gente tem a morte desses esporos, eles não conseguem sobreviver. Então, esse material vai ficar aproximadamente uma hora, nessas condições de 120 graus de vapor e calor, mais a pressão atmosférica que é o dobro da normal. É o dobro da pressão atmosférica. Com isso, os esporos vão morrer, os resistentes vão morrer. Por isso que é importante a autoclavagem do hospital, tá? A indústria de enlatados, elas fazem muito esse processo de esterilizar os alimentos, porque a gente tem um tipo de bactéria que produz um esporo, chamado de Clostridium botulimum, né? Essa bactéria que vai produzir o botulismo, uma infecção que, às vezes, pode matar. Então, o extrato de tomate, a gente tem, pode ter esporos do botulismo. O que a indústria faz? Passa esse material pela autoclavagem, alta temperatura e pressão atmosférica alta, né? O dobro da pressão atmosférica, para tentar disseminar esses esporos produzidos pelas bactérias. Agora, a gente vai falar sobre a reprodução sexuada das bactérias. Então, a gente falou a respeito da reprodução assexuada, bipartição ou cicipalidade, e nós falamos a respeito da esporulação. Agora, a gente vai falar sobre a reprodução sexuada. Para a bactéria considerar-se na reprodução sexuada, o que vai acontecer é qualquer processo de transferência de um fragmento de DNA, de uma célula para outra. Só isso. Então, o que vai acontecer para ocorrer a reprodução sexuada? Mistura de DNA, de bactérias diferentes. Depois do DNA transferido, ele vai se recombinar com a receptora, com a doadora, e a gente vai ter cromossomos novos. Aí, a gente tem bactérias diferentes das bactérias mães. As filhas são diferentes das mães. Isso é importante. Esses cromossomos são recombinados, serão transmitidos nas células das filhas quando a bactéria se dividir. Aí, a divisão, divisão binária, cicipalidade, divisão normal. A transferência de DNA de uma bactéria para outra, ela pode ocorrer de três maneiras, três formas diferentes. A transformação, a transdução e a conjugação. A gente vai falar, acho que cada um pode ficar tranquilo. A transformação, a bactéria vai absorver moléculas de DNA que estão espalhadas ao meio. Por exemplo, uma bactéria morreu. Uma bactéria ficou inativa. O que vai acontecer? Ela se parte, o citoplasma pulmonar temorvido se parte, e a gente tem fragmentos de DNA espalhados ao meio que essa bactéria está vivendo. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essas moléculas de DNA que estão livres e vai recombinar com o seu material genético. A partir daqui, quando essa bactéria tiver uma divisão binária ou cicipalidade, que é uma reprodução assexuada, nós teremos essa bactéria diferente das bactérias anteriores. Aí a gente tem um grande salto de qualidade para essa bactéria em relação a perpetuar a sua espécie. Ela está perpetuando uma espécie com DNA diferente. Com isso, ela consegue uma variabilidade genética que com a reprodução assexuada não ocorre. Então, se acontecer a reprodução assexuada única e puramente, é rápido para a bactéria, é mais comum no nosso meio. Porém, todas serão iguais. É mais fácil, por exemplo, você utilizar um antibiótico e combatê-las muito mais facilmente. Agora, quando a bactéria se recombina misturando o DNA de uma outra bactéria que está morta, vocês imaginem, se essa bactéria que está morta, dentro do DNA está carregando uma informação que ela se torna resistente à uma oxilina, por exemplo, a astromicina. Aí nós temos as bactérias extremamente resistentes. Então, ela recombina aqui na transformação, ela pega um DNA de uma outra e transforma para ela. Recombina o material genético e depois ela vai se dividir por divisão binária ou psicipalidade. A transdução ocorre também, logicamente, a mistura de material genético, só que a diferença aqui é que nós vamos ter um vírus bacteriófago. O vírus bacteriófago é um vírus parasitário que parasita exclusivamente bactérias. Geralmente, o vírus bacteriófago, quando ele hospeda dentro de uma bactéria, ele se multiplica, 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 a bactéria se rompe e morre. Se a bactéria não se romper, esse vírus que parasitou uma bactéria, se ele for parasitar outra, ele pode transportar um pedaço, um fragmento do DNA da bactéria que ele parasitou e levar para uma outra bactéria, transformando isso, transduzindo, transportando, ele transduz um fragmento de uma bactéria para uma outra. Vai se recombinar, essa bactéria vai se multiplicar por divisão binária ou psicipalidade, a gente vai ter variabilidade genética. E a conjugação é muito comum de acontecer, é quando a bactéria, a gente vai ter uma bactéria, entre aspas, macho, que vai doar, e a receptora fêmea. Não existe bactéria macho e fêmea, entre aspas, para vocês entenderem. O que vai acontecer? A gente tem, através de tubos proteicos chamados de pili, a bactéria macho vai ter esse prolongamento estoplasmático e vai introduzir essa pili dentro da fêmea. O que ele vai fazer? Ele vai produzir um fragmento de DNA e vai lançar dentro da fêmea. Com isso, essa fêmea recombina o material genético e reproduz por divisão binária ou psicipalidade, a gente vai ter bactérias diferentes. Então, aqui vai ter uma imagem para vocês. Aqui a gente tem, entre aspas, o masculino e o feminino, a gente tem o DNA. Cria esse pili, que é essa ponte citoplasmática, que é por onde vai introduzir o DNA, a gente tem a mistura desse material. Misturou, ela recombina e ela se torna uma bactéria diferente. Tá joia? Então, gente, é isso. Reprodução bacteriana muito simples. Então, reprodução bacteriana assexuada e sexuada. A gente falou que a assexuada pode acontecer através da cicipalidade ou bipartição e descorulação. E nós temos mais três tipos de reprodução sexuada, que é a mistura de material genético. Beleza? Então, continue assistindo as aulas e bora para a próxima. Viu? Viu?